E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindos ao canal da Taume PS4, o seu canal de troféus Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Mestre de Armas do vulgo Sniper Elite 4 Onde você terá que dominar completamente um fuzil, uma arma secundária e uma pistola Bom pessoal, é um troféu simples, mas um pouco demorado aí Porque você depende de alguns requisitos para melhorar as suas armas Tá, então para você saber sobre as armas, vai equipamento de jogador Está aqui ó, fuzil, arma secundária e pistola Eu vou mostrar as armas que eu peguei para se chegar ao domínio completo delas Que é o fuzil, no caso que é a Carabiner 98K Os requisitos, são os aprimoramentos aqui no caso, né, que são esses quatro aqui Os três primeiros, eles já vêm com a sua arma E o último aqui, ele só é desbloqueado a partir do momento que você desbloqueia os outros três aqui Por exemplo então, com o meu fuzil Carabiner 10 mortes múltiplas, que é o que você tem que matar dois inimigos ou três, né, na mesma linha reta Você mata dois com apenas um tiro É mais fácil você fazer isso aqui no modo, no dificuldade fácil, né No modo campanha aí, na dificuldade fácil Depois aqui, cinco mortes por ricochete Muito provavelmente é acertando algum veículo, ou mesmo no chão Ou algum explosivo, que aí mata os inimigos Também você consegue aí, ele no decorrer da sua campanha, talvez de forma natural Este aqui, por exemplo, sem mortes, com pulmões vazios Pulmões vazios é quando você aproxima a câmera, né, a mira Apertando R1 e depois atira no inimigo R1 na verdade, depois atira no inimigo E este aqui, 20 tiros em granada no cinto Então, esse aqui, você deve, os inimigos carregam uma granada no cinto Me parece do lado direito Então basta você ir aqui e conseguir acertar essas granadas Na missão, deixa eu ver aqui, na missão Na missão, mosteiro de abrunsa Logo no início aqui, quando você inicia a partida, tem um cara sozinho Você deve pular a escada E você pode deitar no chão e acertar o cinto dele A granada que está no cinto dele Ele é bem tranquilo Se você fizer isso 20 vezes aí, basta você salvar um pouquinho antes Tá? De acertar a granada no cinto dele E assim que você acertar, você carrega o jogo Novamente E assim que você carregar, ele estará na mesma posição Antes que você tinha deixado E faça isso 20 vezes Que você consegue O requisito aí Desta arma É bem tranquilo, não tem muito estresse não Mas você pode escolher qualquer outra arma que você quiser Tá? Eu estou falando da minha Que é essa aqui que eu consegui A da metralhadora É essa aqui, ó MKB-42 Os requisitos Como eu já disse, os três primeiros vêm com ela E depois O último você desbloqueia Assim que você Desbloquear esses outros três aqui Esse aqui, por exemplo Sem mortes, marcadas por binópolis Você marca o inimigo e depois mata ele Mate dois inimigos sem sofrer danos Bem tranquilo também Muito provavelmente você vai conseguir de forma natural E 30 mortes com ritmo cardíaco em descanso Você vai estar tranquilamente Você não vai correr E nem nada E você mata os inimigos também De forma bem natural E sentidos na cabeça, né pessoal? Então Não tem muito segredo não Esses sentidos na cabeça que batam você E matam os inimigos aí E a pistola que eu peguei Não é esta, né É esta aqui, ó Que eu consegui o requisito, ó Essa pistola aqui é a Well Rude Vou pegar ela aqui Os requisitos dela Aprimoramentos 15 mortes por explosivos no ambiente Você deve atirar em um caminhão Ou mesmo em algum galão de gasolina Que estiver próximo ao inimigo E matá-lo 25 mortes a mais de 30 metros Também auto-explicativo 50 mortes por cima Essa aqui você pode fazer na missão 1 aí Logo assim que você passar o início Logo à frente terá uma torre Então se você já jogou modo campanha Você vai saber do que eu estou falando Na missão 1 haverá uma torre logo no início E lá dela você pode ir acertando os inimigos por cima E sentidos na cabeça também Auto-explicativo Beleza, pessoal? Então não tem muito segredo São essas as armas que eu peguei Tá? Se tiver alguma dúvida aí Pode deixar nos comentários aqui Que estarei Super disponível aí Para Ajudá-los Beleza, pessoal? Dessa forma aí Você dominará todas as três Armas Espero ter ajudado Peço que curtam o vídeo Se inscrevam no canal E ajudem Para que eu possa fazer mais vídeos como este Um grande abraço a todos E valeu!